No vídeo de hoje, vamos nos aventurar pelo único caminho de poesias do mundo e ele fica no coração do Brasil, aqui em nosso lindo Goiás. História, culinária, cultura local, belas paisagens e muito off-road estão no caminho. Vem com a gente então! Legenda Adriana Zanotto Antes de começar, peço por favor que se inscreva no canal, isso ajuda muito! Iniciamos a expedição Cora Coralina 4x4 na histórica cidade de Corumbá de Goiás e nosso destino final será a cidade de Goiás Velho. Antiga capital do Estado A concentração foi na praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França Deixamos o centro histórico e seguimos por terra até a maravilhosa Cachoeira do Salto Corumbá. Com 50 metros de altura e uma linda queda, o Salto Corumbá é uma das mais belas atrações entre as cachoeiras dessa região de Goiás. Passeio fora de estrada continua pelo Parque Estadual dos Pirineus. Onde a parada obrigatória foi no Pico dos Pirineus, que oferece vistas panorâmicas e uma capela muito charmosa no topo. O destino agora é o Complexo do Coqueiro, que conta com duas quedas, a do Coqueiro, que dá o nome ao Pico dos Pirineus. O Parque e a Cachoeira da Garganta. Almoçamos lá mesmo. O Parque e a Cachoeira da Margarita. Almoçamos lá mesmo. Música Depois de fazer a travessia do Rio das Almas, seguimos em direção ao Parque Estadual Serra do Jaraguá para visitar seu topo. Música O acesso só é feito com veículos 4x4, motos, a pé ou bike. Música E a recompensa está aí. O mirante é de tirar o fôlego. Deixamos a Serra de Jaraguá e fomos para o hotel. Música 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 No segundo dia de expedição, seguimos o caminho rumo ao povoado de Aparecida, passando por paisagens rurais e muitos atoleiros. Música Nossa parada agora é na Vinícola Goiás, localizada no município de Ipameri, que conta com uma grande área gourmet e variedade de vinhos e sucos. Música 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 Bora continuar a expedição para encontrar um lugar histórico, o antigo Arraial de Ouro Fino, aquele mesmo da música do Tunique e Tinoco, que contava a história de Chico Mineiro. Música 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 Cora Coralina viveu aqui, ao lado do rio vermelho, que, com toda certeza, serviu de inspiração para os seus versos. Ela disse, a verdadeira coragem é ir atrás do seu sonho mesmo quando todos dizem que ele é impossível. E então, gostou do vídeo? Quer se aventurar? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer conteúdos todas as semanas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho